Olá tudo bem com vocês hoje vamos preparar esse pão de flocão de milho super prático e rápido de fazer fica delicioso vamos usar esse flocão de milho ele é muito baratinho você encontra em praticamente todos os supermercados é diferente do cuscuz tanto no sabor quanto na textura é porque as vezes as pessoas confundem os dois nós temos que hidratar esse flocão acrescente o sal e a água você sempre vai usar a mesma quantidade de flocão e a mesma quantidade de água vou deixar as quantidades na descrição do vídeo é uma mexidinha e deixa o flocão absorver toda essa água vai levar 4 ou 5 minutinhos ou deixa o tempo até você observar que não tem mais nada de água temos os ovos vou acrescentar um pouquinho de erva doce e linhaça você pode colocar no pão o que você quiser de temperos de sementes só cuidado com as quantidades e sementes muito pesadas porque a massa desse pão é bem mole e aí pode pesar e ele não crescer direito então de preferências para as sementes mais levinhas misture bem vamos usar creme de ricota vou deixar possíveis substituições na descrição misture tudo novamente é rapidinho você pode usar um garfo ou um fuê olhem como o flocão hidratou não tem mais nada de água ele tem que ficar assim acrescente os líquidos já ligue o forno para pré aquecer a 180 graus e já onde onde vai assar eu vou usar uma forma de bolo inglês de silicone vamos misturar bem acrescentar o fermento em pó e mexer novamente olhem fica uma massa bem mole coloque na forma ou tabuleiro espalhe bem finalizamos com sementes de linhaça vai para o forno a 180 graus de 35 a 40 minutos mas fiquem de olho você vai precisar de uma grade para ele esfriar por igual se você não tiver essas gradezinha se pode usar até a grade do fogão e vamos desenformar se você não tiver forma de silicone unte a sua forma e também pode enfarinhar com fubá mesmo olhem cuidado que está bastante quente aí vamos deixar esfriar um pouquinho depois vamos cortar esse pão é delicioso tanto com um cafezinho com a manteiguinha com creme de ricota quanto para fazer sanduíche deixa aquele like para nos ajudar e se inscreva aqui no canal tchau tchau